Fabiola, vamos falar da Ana Maria Braga, conta pra gente essa história, vamos lá. É o seguinte, a Ana Maria Braga, ela vai ter que se afastar aí por uns dias pra cuidar de uma pneumonia, ela descobriu sábado aí que tá com pneumonia, ela tá em casa aqui em São Paulo se recuperando, e ela precisa ter cuidados redobrados aí, porque ela já teve mais de um câncer no pulmão, né? Inclusive, até abril, ela estava fazendo quimioterapia, imunoterapia, então é perigoso aí na situação dela pegar uma pneumonia. Então com essa pneumonia, ela está afastada da televisão? Tá afastada aí temporariamente, por uns dias aí até ela se recuperar. Mas Ana Maria, olha, vou falar uma coisa, Ana Maria Guerreira, ela já teve mais de um câncer, inclusive não somente no pulmão, e ela sempre dá a volta por cima, eu tenho certeza que ela vai dar de novo. Não, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Que a Ana Maria Braga, ela precisa redobrar a atenção, porque ela já enfrentou vários problemas de saúde, já enfrentou câncer algumas vezes, e precisa estar com a saúde em dia, tem que estar monitorando, é grupo de risco, inclusive com a questão do coronavírus. Lombardi, quer falar da Ana Maria? Vai lá, Lombinho. Ana Maria Braga, vou lembrar um pouquinho que ela é de São José do Rio Preto, veio para São Paulo para ser repórter, trabalhava na TV Tupi, depois foi para aí, entrou na baixa do fogão, nunca mais largou o fogão, viu? Tupi, 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 t